Máguas do que aqui mesmo? A gente tem sol púrpura, mas daquele jeito, a reserva de poder está quase zerada. Tem que tentar caçar umas torres nesse lugar aqui, para a gente ficar em paz e só brigar em um ponto ali. Aparentemente o grupo do cassinão do Dota está animado. Máguas do Blackguards, estamos prontos! Chariots, como você disse, a destruição está chegando! Chame essa pijada, vai derreter passando-se a música aqui. Não, não! A batalha chamada! Pula o vento! Pula o vento! Nacho bolsar o vento! Ela tem cinco mil pontos nessa defesa. Essa torre é 1.400, 2.800, tem mais dois por aí. Colocar a barricada de 500 ali em cima. Ok, passo para cá. Ou eu vi a pontuação deles errada, acho que era 4.000. Acho que é 400, é armadilha, né? Bloqueio que é 500. Vamos lá pegar essa bagaceira ali. Com essa torre a gente fica de boaça. Mescavagem de flagela, pode vir aqui pra frente, não atira ainda. Só vem aqui pra frente. A soma também pode vir aqui pra frente, também não atira ainda. Nós entendemos. A carnagem espera. Com prazer. Quase lá. É bom que eles não tem muito projétil aqui. Doqueiros de slanash aqui na frente, né? Aí se decaiu muito, né, Ulfric? Tá servindo de slanash, velho? Precisa de mais uma mordidinha aí, velho. E aí, boa. Agora vem aqui pra trás. O problema é resolvido por hora. Agora parece que fica numa carruagem do flagela, em teoria, só que eu só não tenho projeto de chute de grande. Só tem a parte anti-infantaria. Coloca uma guarda negra de negra na frente. Vamos atirar pro edge nesse gigante. Vamos atirar pro edge nesse gigante. Atire, leite. Brito se aproximando. Blackguards. A morte para todos. Cripe! E aí, Meg, boa noite. Parece que um chuteiro está morto. Sem dúvida. É, WOW!! Vai cair rapidinho. Vai cair rapidinho. Beijo! Não, larga ele! Larga! Larga, é pra gente mal! Vai cair rapidinho. Mas o grande bico de agudos... Deixa eu morrer depois Obrigado pelo reçame de 27 meses, valeu pelo apoio Este mestre é um inimigo Caldo-Bloodidos Morreros sem poder A carnagem espera Agora, merda! Nagarothi, ataca! Jovem! Fode não! Algum de vocês está vendo a Guerreira de Khorne? Se não for, me interessa. Agora o que me interessa é esse mamutinho que está vindo aqui, olha. Todos os pregens do mamut. Malícios! Morreiros mercados! Malícios! Amor! Morreiros mercados! Amor! Não teve uma guerra para todos! A gente tem uma guerra para nos matar! A gente tem um golpe de guerra para a gente! Mas já... Morreiros mercados! Não há uma estatua! O Kain! Você vai derrubar e plantar chariões! Avançando... Sorceress! Grace! Grande! Sorceress! Avançando! Sorceress! Avançando! 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 Sorceress! Avançando! Sorceress! Carnaval! Glória! Avançando! Avançando! O mestre! Acredita! Avançando! 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 Beleza! Mais um mamute caído! Trigueira de corna lá atrás... Acho que de monstros mais perigosos já foram. Tem um scalpelubo na direita ali e um troll na esquerda só. Agora é bater infantaria. Dois cadáver de mamute aqui agora. Eu que não vou limpar isso depois. Um soprão da massa aqui, Serp! Consegue? Rales! Não, não, não! Não sopra assim não! Não, esse soprão vai ser uma bosta. Atira aqui, guerreiros do Carlos de Corne. Chegando perto. Tem que ser soprando em diagonal. Se você soprar exatamente em cima deles... Não dá dano nenhum. Aqui é o que você está querendo fazer ainda. Vou tirar uma guarda nele que está machucada aqui. Chegou um grupo de Trolls. Glória! Glória! Magica! Deleu-se em desespero! Abraja, Struke! Destrua! Agulha! Um... O mais alto! Acordou! Lá! Calma! Estes confundem-se em! O meu, meu! Meia o chão! Giga pelo des slightly! Eu passo a minha dificuldade! Ainda não vou conseguir a minha cabeça. Acho que tem outro cadáver de Bambu. Pode atirar livremente agora. Com vontade. Pô, Serp, eu realmente precisava que isso tava sem sopro, de verdade, tá vindo mais frutaria aí, cara. Deixa eu ver o seguinte, carruagens... Puta, é muito longe pra dar a volta, mas vamos fazer mesmo assim. Até a gente dar a volta, acho que todas as frutarias deles estão aqui. E aí, Breno, boa noite. Vou lançar um jogo meme sobre um vampiro vegano. Cara, não importa o jogo meme que vai sair, esse ano vai lançar Eu Sou Jesus Cristo. Claramente vai ganhar o jogo do ano, apenas. Quem não acredite, veja o trailer depois da Steam. O jogo do ano já tem nome. Mais guerreiros do Cloud Corner ali atrás. Por favor, Serp, por favor, um soprinha. Tá, só pro jeito que você quiser, mano. Você não quer soprar, você tem que cair embaixo desse cara. E aí? Aí você vai matar todas as suas tropas. Ai, essa Serp, mano. Imagina a dificuldade de você ter duas cabeças e não conseguir pirar o sopro aí com as duas. coisas. Que coisa de louco. As duas cabeças não funcionam claramente. Eu sempre quero estar trocando o diabo o tempo inteiro também, veja. É a mesma idade, não morreu ninguém, veja. E aí, que soco bosta que você deu. Pelo menos sai alguma coisa. Descursos mortos mortos morаю. Peleza só dar uma conferência do Massacra aqui depois. Aga! Slash cut! Ele está chegando! Vamos para cima, guardas! Apoio! Apoio! Apoio para a criação! Porque nós abriremos a nossa franquia em legislação! Reconhecido! Mestre Espírito! Mestre Espírito! Apoio! Apoio! O alvo mudou bem para cima das minhas unidades. Na hora que ele vai assoprar. Que raiva mano. Só pousa ai, briga ai mesmo. Eu não sei como é que você está andando se você está com um negócio de... Não poder andar. Ao menos deveria estar né. Vixe, passa correndo, passa correndo, passa correndo. Ah, vai desistir já. O H ます. Sucesso. É uma província boa para... cuidar de Dorsk ai. Vou espolar a Cubá para pegar essa reposição. Aconhecido os B ADD. OK. Ok Ganha o lobo gigante. Para de me dar lobo, dá uma mult. O que eu quero com o lobo no turno de 128, velho? Alguém já veio com bastante construção de recrutamento, hein? Vou até deixar as sombras aí. Eu não perdi nada, então não tem porque... Ficar aqui paradão. Só vou reduzir a manutenção e aumentar a sua reposição. Que vai que você precise. Cadê os outros heróis? Minha assassina pode colocar velocidade. E a Maga, Canalizador Arcana e Destino de Bijuna. Seguindo o destino do Guerreiro Tacitor no Bijuna, os Alvos da Ira do Lançador gargalharão até morrer. O famoso morrer de rir, né? Tá, quem que faltava? Você tá montando o exército, né? Você tava voltando pra cá pra isso? Eu acho que aqui... Eu já liberei o guarda-negro, então não precisaria voltar lá. Ah, então não se preocupe, fique aqui mesmo. E aí, Malcom, boa noite, tudo bem? Velhice, onde você tava? Ah, sim. A galera do... Do nosso querido, digníssimo... Kairos. Move, que macos! Sobrou algum slot de recrutamento aí que a gente pode utilizar? Sobrou algum slot de recrutamento aí que a gente pode utilizar? Sobrou. E, rapaz, não precisa nem dele. Dá pra recrutar aqui no... No lugar do sul mesmo. E aí, Paul, boa noite, tudo bem? Aqui pode cobrar tributo que a renda tá... A ordem que tá positiva. Portão do demônio, melhor esse daqui. Vamos liberar esse aqui pra liberar carrascos. Faz com que a gente ganha uma muralha. Aqui coloca a muralha ali atrás. Coloca a estrada, urgente. É... Pode colocar esse aqui de fantaria. O que eu vou tirar? O que eu vou tirar? Você ou eu tá montando exército pra gente brigar com os caras aqui de baixo. Provavelmente, né? Pega esse de cagão negro aqui. Eu não coloquei de cagão negro em quase nenhum exército. Vamos pegar aqui uns quatro... Tá, uns dois trol, acabou o dinheiro. Falta mexer alguém? Que eu fali. Allendor, onde você tá? Você vai demorar um tempo pra chegar ali ainda. Você vai demorar um tempo pra chegar ali ainda. Eu confesso que eu não sei se você consegue pegar ali, hein? Mas se a gente atacar com cuidado, eu acho que você consegue. Parece que um dos outros não se alcança. Que aqui... Esse filetinho de rio... Ele tinha movimentação inteira, velho. Voriloche... Aqui não veio mais nenhum exército, né? Nem dos Elves, nem dos Norsk. O Norsk tá ocupado... Fugindo da gente nesse momento. Então eu acho que a gente pode trazer as arcanegas mais pra baixo aqui. Talvez... Para incomodar a vida do Vortys ali, velho. Sorceres! Toda a campanha é essa luta. Não sei se eu vou deixar aí mesmo. Pra caso apareça alguém tentando fazer gracinha em Albion ou passar daqui. Você... Vem pra cá. Destino! Eu vou... O que? Dois exércitos do Belegar aqui... Eu espero... Ok, diplomacia mudou alguma coisa? O Empire! Exército errante de Gerrod... Isso que tá aí na Garonde, né? Será que a gente precisa chamar ele pra brigar com o Zarato de Gerro? E eu vou ouvir as suas demandas. Seria bom se desse. Acordo Comercial... Tribunal... War não cessando. A Asaf liga, honor. Traga-me, Morath. Traga-me, Neferatas Red. É... Nada acontece feijoada na diplomacia, nada mudou. Então, só passemos o turno. Bem... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todos os Orthuan precisam cair Tem muito o que fazer E Matheus, boa noite Ok, Morath não fez muita coisa nesse turno Olha, se der o Batalha e o Viresi eu dou valor em Noctilus Nunca duvidei Clangrand, eu não sei se está tentando fazer com esse exército de 5 unidades aí O que me impressiona é que a Kalida está em Karak Behofter E cara, a Kalida começa muito lá para baixo Como que ela chegou aqui? Já vamos cuidar desses full stack de Dread Andou demais, para chegar ali Até que avessou o mapa e não foi pouco Eu tenho que seguir o Nakari logo Antes que a Bretonha comece a ajudar ele Aí se não é mais um problema para a gente Pelo menos o Skurroneiro está brigando constantemente com Nakari Então vai demorar muito para subir essa sedução aí Por favor, intercepta essas duas esferas Jogo, por favor Nunca pedi nada Yes! Finalmente Tem mais 3 exército livre ali Vou mandar para ajudar contra as Irmãs do Crepúsculo Para deixar a Moraph e o Malekith livres A Kalida, se ela estivesse atrás de mim ela já estaria no meu estado Do jeito que ela andou aqui Porque os elfos também atravessaram o mundo para chegar em mim Eles chegaram 2p aqui Assassino! Acabe com ele Eu vou não ser derrotado! Eu vou morrer em mim ele Eles chegaram em mim Deu em mim É um dosок嗎? Os caídos foram passados Eles serão pegados a minhas inimigas Com os elfos também Vocês não serão pegados em mim Não serão em mim Os elfos também Só pode ser pegadinha esse exército Aranhas gigantes Dragão Master Ainda bem que a reposição do Rakarth é absurdamente alta Senão estaremos em problemas Você já estava subindo para cá né O que me quebra é que eu vou tomar atenção até chegar lá em cima Vou ter que ir pela água Vamos passar por Skag aqui e depois a gente vai pela água Shakira também está full Vamos lá Shakira Você também pode subir aqui Aqui já está subindo 3 exércitos né cara Eu acho que é suficiente para lidar com as irmãs Ainda mais que ela perdeu agora o último stack dela Praticamente Eu acho que os que estão aqui embaixo eu vou mandar para ajudar contra o Kairos Esses dois aqui O da Havares E o do... Cadê o outro? O Kalec Tem dois Kalecs é isso mesmo? Ah não, tem Tarket A parte boa é que eu construí estrada em boa parte das cidades então a gente vai conseguir andar bastante aí Você pode fazer uma Kim Itza Você pode fazer uma Kim Itza Que aqui é feita para ganhar dinheiro só Pode fazer esse daqui também Liandrga, seu exército está full de novo E você agora vai para... O Vale da Gaia lá hein Aquele lugar está difícil de cair velho Mas eu acredito E aí tio, boa noite tudo bem? Você pode continuar recrutando na boazinha aí Tremble antes de um carro Tarket Aqui nós vamos para... A próxima cidade do Kairos Que é essa aqui de baixo A gente espera aí que teve um acidente aqui de exércitos Beleza, vamos saqueando indo para cima aí Você pode colocar mestre de alistamento Um... Uh... Um... Pode continuar vindo para cá Um burro de errados Um burro de errados Um burro de errados Um burro de errados Eu mando! Fur e escala... Se você insistir... Vou liberar. O Wilde, fale comigo! O Wilde, fale comigo! Você vai estar em Norska. Aqui a gente começa a chegar na parte difícil de atacar Norska, que tem muitos lugares para você ir. Ou seja, muitos exércitos para te atacar de vários ângulos diferentes. Aparentemente, no Muge dos Gryllings não tem ninguém. Então a gente vai se aproximar aqui. Pode colocar Destino de Bijona de novo. Surpreendentemente, a Ordem Pública está a mais 2. Um pouco só está caindo, então daqui a pouco estabiliza. Aqui! A gente vai chegar em você, peraí. Deixa eu ir na Ordem, vocês vão ficar perdidos. Essa eu já mexi. É, você é o próximo. Alendor. Alendor. A gente vai atacar esses caras aí agora. Se eu vou deixar, mas aparentemente ainda não deixa a gente passar aqui. É realmente uma magia sinistra que tem nesse lugar aqui. Do qual você não consegue passar. Só que demora um turno para passar aqui. Já passou dois turnos. Então mantém firme e forte aí. Uma hora vai, velho. Tá, meus almirantes. É, você está livre agora, né? Vem até aqui. Você está recrutando pela cidade, inclusive. Entra na cidade para você não ficar tomando atrição. É recruta aqui, é melhor. Agora que eu tirei o outro cara. Tá. Aí você... Pode ficar assim mesmo. Você está aqui na costa da... Do vórtice. Passa aqui e pega essa ilha misteriosa para mim. Quero bônus de batalha. Todo exército ganhou resistência física 25%. Perfeito. Se eu quisesse repor, eu teria que... Hummm... É que ficar aqui é perigoso por causa desses dois exércitos. O da Arca está fácil de brigar, na real. Aquilo é hostil. Aqui é hostil. Ali em cima é controlada. Aqui eu conseguiria repor. Mas eu tenho que ficar em marcha. Ou eu posso, simplesmente, tipo, atitude de... Repor alguma coisa... Eu pego essa cidade por hora aqui, pra gente. Pode ficar comigo por hora, se eu precisar depois eu passo por aí. Boa noite Zang, estava terminando de ver o episódio 10 do YouTube do Hakkart, perdi alguma live? Cara, nada além de eu tentando não perder a campanha, pra variar. Mas sim, o YouTube está bem atrasado em questão do que eu estou jogando agora. É normal, a live não tem como, a live eu jogo horas da campanha. Então em cada live tem vários episódios que já passam no quarto de uma hora. Dependendo. Você pode me tocar apenas em sonhos. Você tem acesso ao demônio e o Slaneth que está recrutando o Skull? O que fazem? Vem pra cá. Castelo Cacaçones está nas mãos dos Elfos. Que beleza, hein? O Morgor, cadê aquela agressividade toda que eu senti na minha campanha dos Elfos, cara? Por favor aí, né? Mais trabalho, cara. Só não vou falar que eu não te pago pra isso porque eu não te paguei nada, mas... Tô torcendo pra você. Então... Minha Tecnocracia... O Iktgarra... Ele está em guerra com os Elfos. Será que eu deveria fazer aliança com esse ratinho asqueroso? Pra tentar cuidar da invasão e depois a gente quebra? Pelo menos não é agressão, eu acho, né? Pelo menos não é agressão, eu acho. Se a gente fizer uma cor comercial com ele... Ah, sim, sim, mas eu ainda ouço você. Fica mais inclinada. Problema que eu não tenho dinheiro pra fazer o resto. Eu até poderia oferecer brigar com a Tileia em lugar disso tudo aí. Aí você aceita pra caralho. Tá... A Tileia no Iktilis poderia participar da guerra depois, qualquer coisa. Acho que ela tá com... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Cidades, talvez... Isso eu pedi pra você entrar em guerra com o Duro também. Agora que eu tô entrando em guerra com esses caras. Ah, ele não quer. Ah, deixa quieto, vai. Tentei, tentei ver se a gente sair ganhando mais aí, mas ele quer... Quer muito mais. Aí não dá. Que lugar que tá sem decreto que o jogo tá me alertando aqui? Tá aqui. Tá aqui. É, se eu ia que eu jogasse uma nuke pra mim nos caras lá, eu valer pra caramba, né? Mas, infelizmente, eu sei que ele não vai jogar. A nuke é só pra gente. É, a invasão da floresta foi aleatoriamente selecionada ainda. Padrão. É, o Shooks. Cara, invasão suprema não dá, velho. Olha o trabalho que eu tô tendo pra cuidar dessa daqui, velho. Só porque só eu tô resolvendo as treta. A suprema, então. Embora a suprema, em teoria, ela deve se anular, né? Uma invasão mata a outra. Mas, sei lá. Você não é melhor que um fungo? O que é isso, Hakkart? O Kroger nem sabe o que é isso, velho. Eu vou jogar lá pelo menos eu tô correndo. Moraphie. Não pegue, deixe o bagulho. Pega a cidade, cara, senão a facção não destrói. Mas estamos numa ofensiva boa Do Vortex aqui agora Tá caminhando Eu tô com 3 Arcanegra em volta do Vortex Agora Da água ninguém sai Quer dizer Do Vortex ninguém sai Da água eles não podem sair Caraca, ninguém vai matar esses queim Eu vou ter que subir até aí com os Zergs que eu tô subindo E matar esses queim Quantos turnos faz com eu expulsar esse cara da lustra E eles estão vivos ainda Sim, mas uma surpresa são todos de uma vez Se você quiser ter um gostinho do que acontece Quando você ativa todos de uma vez Olha minha campanha de Wincyland No Youtube Eu falo em um turno Tá vivo o pensador, o cara se escondeu Na Garonge lá E aí E aí E aí E aí E aí O que pode piorar? Acho que no momento nada, pra ser bem sincero. Acho que tudo que poderia piorar nesse cenário que a gente tá no momento, já piorou. Que é ter vindo a invasão totalmente em cima da gente, Norska junto, Nakari... Toda essa galera, tudo ao mesmo tempo em cima da gente, foi o que pior poderia ter acontecido na campanha. E o Kairos, inclusive. Então acho que daqui pra frente não tem como realmente ficar pior, velho. Depois de tudo isso que a gente já passou, o resto é fichinha. O problema é que eu falei, essa invasão dos Elves da Floresta não vai acabar nunca. Porque eu não consigo chegar lá pra bater nele. É muita coisa pra resolver. Não, eu vou ter que chamar o autor lá do meu avassado, você vai ver. De novo estamos abaixo de 100 facções, hein. Tinha falado que tinha baixado e descobri pra 101. Agora voltamos pra 98. É que fica parecendo as facções de horda aí toda hora volta. A estátua, vamos derrubar a estátua. Os traidores, tortura até a morte. A estátua, vamos derrubar a estátua. A facção interrompida. Ahhhh. Maluco, que facção chata, velho. Quem teve a brilhante ideia de dar essa habilidade pra Tzint, de parar uma facção inteira, que tem um total de... de 80 povoados, gastando em torno de 73 mil em exército, pra você não poder mexer em nenhum deles? Quem teve essa ideia, cara? Olha, tá de parabéns, viu? Pra não falar outra coisa. Para até os heróis, cara. Mano, isso não faz sentido. Ai, que atraso da minha vida isso. Parece que vai fazer a manutenção dos nossos elfos bruxas de boa aniquilação. Pode colocar o level 5 aqui a guarnição, vai que vem algum ataque com o Vortes. Embora tenha a galera do Vortes também comportada. Pô, ia atacar aqui o Neblinar agora, ia atacar o exército do Tulais aqui. Agora o Tulais vai vir com o reforço, atacar dois exércitos do Marcelo. O que? Dinka, Dinka! É hora... É hora! É, faço turno e eu vou fazer o que? Tirou todo o meu turno, velho. Essa desgraça. Tchau, tchau. Não, não quero não. Olha aqui, estou triste. Dá licença, deixa eu ficar triste. Dá licença, deixa eu ficar triste. Cara, mas não precisa existir muita facção de Tzint. Uma facção só faz isso com você. Imagina que você está em guerra com três facções de Tzint. Cada turno uma delas faz isso. Dá para você fazer sim, Malcom, com a invasão. Qualquer facção, se você tiver os pontos necessários lá, os livros da Tzint, você consegue interromper a facção. A Malcom está apanhando para caramba do Katerp apenas. Está um negócio triste, meu. Muito triste isso. Cara, a invasão do Khaos, eu não sei se vem, para ser bem sincero. Aqui já está uma invasão do Khaos no mundo, velho. Querendo ou não. Que campanha que vocês jogaram ultimamente aí que o Khaos não ganhou no front que ele lutou, velho. Eles já invadem normalmente. E aí, Marechal, boa noite. Eu estava vendo, sério que o passaralho original virou o senhor genérico? O Sartorael virou? Vai, irmãs. Ah, irmãs, não é, nem vocês conseguindo bater nos Skaven, cara. Não, não é possível, velho. Mas os Skaven estão muito cheatados, velho. Estão muito cheatados. Os caras estão imortais naquela cidade, velho. Eles não se expandem, mas eles não morrem. Caramba, velho. E o Aegyo, ele simplesmente brota aqui. Tipo, ele não tem nenhum exército na água quando eu estou aqui. Ele só aparece com o full stack dele no meio da água, sempre. Nossa, o Sartorael não tem nada especial, não, velho. Justo para a Khorne, o quê? Aparecer no meio da água, do nada? Tem um portal de Khorne no meio do oceano. Olha o meu vassal, ele está para cima de Brione. Nunca duvidei. É isso mesmo que eu estou vendo aqui na esquerda? Ou é a impressão minha? Não, espera aí. Vocês vão ver o negócio. Vai aparecer até piada para eu mostrar. Uma discórdia, Sartorael. Sério mesmo? Que chegou até aqui? Drukki, Lord. Está tomando controle. Ah, esses elfos estão demais. Drukki, Lorde de Nagaroth. Vou ter que matar todas as facções de elfos, não estou nem brincando. Criaturas, Sartorael. Agora, se eu puder jogar, né, Tzint? Dominando. Agradeceria aí, velho. Com mim. Outro dia, outro trono. Submite para mim. Ok. Você. Submite para mim. Submite para mim. Eu vou marchar em frente. Eu vou fazer o meu desejo escuro. Um novo consenso. Mano as paredes! A gente vem até os Thor Sorair aqui Na frente do Vale da Gaia Eu aclamo esse lugar! Falta! Dreadlord, procurando comandante Não tem problema O jogo está testando sua sanidade? Ixi, já não tem um É só começar a brigar com o Tzint que minha sanidade já vai pra zero O que é 100% apurado com a Lord Eu diria Vai morrer alguém? Não, né? Vamos lá, já peguei mais uma capital dele Vou tirar esse daqui Põe relâmpago Vou atrapalhar o reforço dele se trazer algum Júbileu Está estranho hoje Segura as pontas aí, júbileu Põe relâmpago Não paralelo Sem limite Sorceria Tem limite Põe nele Queria Ouvir Queria Ouvir 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 Mano, o jogo não para de me dar lobo, aqui eu quero com um lobo, na moral Pode fazer a manutenção do exército, você pode colocar a investida Agora esse exército ali do nosso amiguinho Egil, eu não sei para onde ele está pensando Eu até ia amassar com a arca aqui, mas eu acho que Norsk realmente não vai deixar eu fazer isso Eu vou ter que voltar nessa giromba Sem restos, chamando o vento Velicium, você pode também começar a vir para cá já Calek Desça aqui imediatamente Você é o que está recrutando aí para mim em cima e está ocupado Alendor Finalmente vou deixar a gente alcançar aqui Alendor Traga um estampil Tudo isso para me dar uma derrota ainda Pela quantidade de sombras que a gente tem aqui, acho que vai ser tranquilo E para os monstros a gente tem a cavagem de flagelo, então vamos lá Só vamos ter que lutar manual porque... né Fé na humanidade mais uma vez... decaiu depois dessa Ahn... para onde eu vou atacar essa belezinha aqui Hum... pode ser daqui, eu acho que aqui vai ter uma poluição na sua cara aqui Pode ser daqui, eu acho que aqui vai ter uma poluição na sua cara aqui Vem já disto, mas mais uma vez estou atacando Norsk e estou em Katai, eu não sei porque Mais uma vez estou atacando Norsk e estou em Katai, eu não sei por que Nós estamos prontos! Ah! Fior! Excelente! Beast Master! Beast Master! Ah, sonho é uma carroja de flagelo de fato! Nós sentimos a batalha! Taruki! Está ali, vai distrair essa torre aqui, hein? Acertei! Foi... ... e foi. Perfeito. Resolvido o problema. Para a destruição! Murder vista! Segundo! Chariot! Prochado! Slaanath há chegado. Slaanath há chegado! Slaanath há chegado! Forças louváveis! Ele está descontrolou! Nagarathy, contra a violência. Deleiros na morte. Shades. A morte está chegando. Carnavalos! Carnavalos! A morte está em morte. A morte está em morte. Fornecedor! Seja com a batalha. Guarda Black. Avançando! 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 Minha batalha! Shades. Avançando! Tem mais alguma toy aqui? Acho que não, deve ser a barricada. Carnavalos! Corta em profundidade! Carnavalos! Hum... Para de gastar a proteção de vocês que eu nem pedi. Obrigado! Só que eu acho que eu vim aqui matar essa mantícora. Já que ela veio até aqui. Para de atirar aí por hora também. Você vai gastar toda a munição de vocês. Por seu comandante! Muita tudo! Em seguida para o assassinato! Muitos! Em seguida para o assassinato! Em seguida para o assassinato! Traga os inimigos! Passar pelo zoom, você sai perto agora! Voltou, 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 voltou! Voltou! Avançam, Drukki! Avançam! 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 Eu acho que todos não tiveram de base, mas enfim... O Generador 2 está no Mamute também, né? O Generador 2 está no Mamute também, né? O Generador 2 está correndo från Bambam. Os configurem de Atleta, o Generador 2 está à volta de Bambam. Os Operadores 2 estão correndo de 상alhos. Alguém? Elas estão correndo de 상alhos. Com certeza, eles morrem de karmão. O Generador 1 está por dentro dolo. O Generador 2 está correndo dejes. O Generador 2 está correndo de karmão. Deixe-seesser! Agora finalizou uma murcha ali Quase Morreu, morreu, 100% Vai ativar Vai at Acerta esse escote de fogueiro firme aqui Calma, calma, calma Você sai daí Pegue esse salteador montado aqui atrás, precisamos morrer ficando sozinho Não cavalaria muito papel Eu venho eles! Deleu os inimigos! Kill tudo! Black! Agreed! Nagarote! Beastmaster! Stark! Entendido? Dark! Você está aqui! Estão expulsando o desespero Estamos prontos! Vamos lá! Irmãs! Após! O hoste mercilíssimo! Após! Sim! Move! Certamente! Slaughter! A batalha está pronta! A batalha está pronta! Por Drakira! Mais um só para usar ainda hein Ih, você voltou aí? Lorde! Desculpa! Glória! Destrução! Agora que os caras estão bem distraídos, vamos voltar para cá É difícil de slaughter! Essa batalha está pronta! Entendido! Não tem! É difícil matar esse mamute aqui! Novo jogo! Lata eles! Dark elves! Levanta voo! Levanta voo Serp! Vai, vai, vai. Dois, um, foi. É isso que dá tempo dos caras recrutarem exércitos. O Serp vem na força aqui. O Serp vem na força aqui. A situação está triste e dramática. Estamos prontos para o rei. Assim que eu fizer esse cara correr aqui, a gente pode dar uma investida melhor. Boa, agora vem para cá. O Serp vem na força. O Serp vem na força. Destrói. Terror e morte. Por Cain. Para o Cain. Vou pegar esse campeão só até a dor. Não é o que estou nos trabalhando. saudades do sanguíneo. Passa o carácter da morte. Chega a morte. Bueno, você chega a chá. Jogos da morte. Só tá. Pá. Vá. Anakim!